Atores é bem melhor Minha vida parou e cadela andou Aí eu vou bebendo e seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi senão eu vou morrer de amor A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei não conseguir me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho é uma dose que eu tô Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou e cadela andou Aí eu vou bebendo e seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi senão eu vou morrer de amor Tchau